A última noite de FAC Cinefórum já está chegando ao fim. O filme de hoje, Farinelli, foi escolhido pela galera da música. Os nossos debatedores foram Lauro Pector e Felipe Magdanello. E o nosso mediador foi o Fábio Hockenbach. E achei que esse filme foi bem interessante para mostrar uma época que se fazia algo que, na minha opinião, não é muito interessante para nós, homens. Coisa que mexe muito forte no desenvolvimento da pessoa. Apesar do resultado estético para a voz ser maravilhoso, ser lindo. É muito bonito ver um homem adulto crescido cantando com uma voz super aguda como se ele fosse uma criança ainda ou uma mulher. Eu acho que é algo para a gente assistir sem preconceitos, avaliar o conteúdo que a gente recebe e mais como uma arte, como a arte em si. Foi uma época da música e faz parte da nossa história. O que vem de lá para cá é resultado disso também. Então a gente não pode negar ou endeusar isso. É algo que aconteceu e a gente tem os dados para avaliar. Eu acho interessante o filme. Eu já tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes. Acho que ele retrata um momento interessante e bem curioso também da história da música. Apesar de ser bem fantasioso em alguns aspectos, eu acho que é bem válido. Vale o debate. O filme foi uma excelente escolha para a música porque ele traz uma questão histórica. A gente passou pela época dos castrados também, onde ele tentava atingir a maior perfeição pela voz. Hoje a gente vive em uma época digital que a gente já tem tantos recursos, um profundo da vida, onde as pessoas já não tentam mais atingir a perfeição. Então é um filme muito interessante para todos que gostam de música mesmo, para poder ver esse resgate histórico que é feito no filme inteiro. Por óbvio, o filme não é todo real, mas é um excelente filme para quem quiser ver e perceber a música como era e essa busca pela perfeição da voz sempre, as consequências disso. Enfim, é um excelente filme, uma ótima escolha para a música. A semana de Faxine Fórum foi marcada por grandes filmes. Nós esperamos você no ano que vem.